Eu estou aqui agora com o presidente Lula, acompanhado do presidente da Assembleia de Minas, Tadeu Leite, do ministro mineiro Alexandre Silveira, dos ministros de Estado Rui Costa e Fernando Haddad da Fazenda e quero agradecer ao presidente Lula a atenção que tem conosco, mas sobretudo com o nosso estado de Minas Gerais. Minas tem uma dívida hoje de 160 bilhões de reais, fruto de um acúmulo ao longo do tempo, sobretudo nos últimos cinco anos em que absolutamente nada foi pago, o que nós estamos fazendo aqui agora é apresentando uma proposta alternativa ao regime de recuperação fiscal, justamente com esse intuito de fazer com que não haja o sacrifício dos servidores públicos, que já estão muito sacrificados, que não haja uma privatização de qualquer forma dessas empresas estatais que são ativos e propriedade dos mineiros e das mineiras. Então, é uma alternativa que considero sustentável. Eu não tenho dúvida da colaboração e da boa vontade do governo federal, do senhor presidente Lula com o estado de Minas Gerais. Um acordo que vai ser realmente a salvação do estado de Minas Gerais, diferentemente do que é o regime de recuperação fiscal. Então, quero agradecer o senhor pela atenção e pelo carinho com Minas Gerais. Quero agradecer ao presidente do Senado, porque eu estou na presidência há dez meses. Eu ouço Haddad falar de vez em quando que tem tentado discutir a dívida do estado com os governadores e é importante lembrar que o governador de Minas Gerais não compareceu em nenhuma reunião. Ele mandou o vice. Mas, na parte do governo federal, eu tenho certeza que o ministro Haddad e o ministro Ricardo vão fazer todo o esforço para que a gente encontre uma solução amigável que possa ser sustentável para o estado e que possa ser sustentável para a União, porque a gente não tem interesse de prejudicar nenhum estado, nós não temos interesse de prejudicar nenhum funcionário público. O que nós temos interesse é que todos os estados cumprem aquilo que está na lei para que a gente possa ver esse país voltar à tranquilidade e à normalidade. Eu tenho certeza, senador, que o Haddad vai levar isso muito a sério. Eu espero que daqui para frente o governador compareça para conversar com o ministro da Fazenda. Eu quero ajudar, o governo federal quer ajudar, nós queremos dialogar e queremos resolver o problema. Eu só espero que haja boa vontade do governador, sabe, de fazer o acordo, que seja razoável aos olhos da sociedade mineira e do povo brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado.